E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Tem de Tudo, meu nome é Jean e hoje eu vou ensinar aí como fazer kafta. Pra quem não sabe aí, kafta é aquele bolinho de carne moída que você assa na churrasqueira. A massa de hoje que eu vou ensinar serve pra fazer tanto a kafta tradicional, que é aquela em forma de bolinho, quanto a kafta no espeto. Então, chega de enrolação, vem comigo e bora pro vídeo! Então, pra fazer a receita de hoje, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a carne moída em uma vasilha. Em seguida, a gente vai colocar os temperos, que seria cebolinha, salsinha e outros temperos que vocês queiram, como por exemplo o alho. Vamos colocar também o creme de cebola e misturar bem. A farinha de trigo, por enquanto, a gente não vai colocar. Então, vamos colocar só esses temperos e misturar bem. Agora que eu já misturei aí, eu vou colocar o sal e vou mexer novamente. Bom, pra fazer a nossa kafta aí agora, a gente vai pegar aí um palito, vai pegar um pouco aí da nossa massa, certo? E agora a gente vai colocar ele aí, cobrindo o palito. Então, nós vamos acertar ele aqui e amassar com a mão bem. De acordo com o que você vai amassando ele aqui, ele vai modelando aí o nosso palito. Pronto, olha só como que ficou a nossa kafta de espeto. É, outra maneira também que vocês podem fazer aí, é pegar um tanto da massa, vocês vão enrolar ela aí, como se fosse fazer uma almôndega. Feito isso, vocês vão achatar ela e vai fazer ela dessa forma aqui, beleza? Bom, pessoal, então já está pronta aí a nossa receita. Olha só como que ficou. Agora é só levar aí pra churrasqueira e assar ela e já vai poder estar apreciando essa maravilha, certo? Então, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal que vai ajudar bastante. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Fiquem com Deus e até a próxima.